Amor Amor Não quero sentir se tem ciúmes Amor Quero viver na amizade A vida é festa É alegria Deixa a princesa de lado e vem me abraçar O que nos resta É fantasia Vemos o sossego, chame-se, delicia no mar Que 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 o Estranho do amor Vem iluminar A felicidade da gente É uma semente plantada no olhar Que 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 o Estranho do amor Pão de verão É som de mil tambores Batendo gostoso em seu coração Amor Quero sentir o teu perfume Amor Quero muito felicidade Amor Quero sentir se tem ciúmes Amor Quero viver na amizade A vida é festa É alegria Deixa a princesa de lado e vem me abraçar O que nos resta É fantasia Temos o sossego, chame-se, delicia no ar Que 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 o Estranho do amor Vem iluminar A felicidade da gente É uma semente plantada no olhar Que 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 o Estranho do amor É som de verão É som de mil tambores O papiro gostoso em seu coração Quais Isso Quais 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 Amor Quero sentir o teu perfume Amor Amor Quero curtir felicidade Amor Quero sentir se tem ciúmes Amor Quero viver na amizade A vida é festa, é alegria Deixa a tristeza de nada e foi me abraçar O que nos resta é fantasias Temos sossegos, chameguei deles sem luar Estrela do amor, vem me iluminar A felicidade da gente é uma semente plantada no olhar Estrela do amor, é som de verão É o som de mil tambores batendo gostoso no seu coração Estrela do amor, vem me iluminar A felicidade da gente é uma semente plantada no olhar Estrela do amor, é som de verão É o som de mil tambores batendo gostoso no seu coração Isso, vai! Eita, mamãe! Vai! Isso, vai!